Magic Mixes Mixlings! Num caldeirão, o poder é mostrado. Mexendo a varinha, nos Mixlings são revelados. Com o toque da varinha, os poderes vão crescer. Uns ganham asas, outros vão se esconder ou brilhar. O que você encontrará na série Luminosa Especial? São mais de 40 Mixlings. Cada um deles com um poder único para ser ativado. Com um toque mágico, Magic Mixes Mixlings é mais que diversão. É...